Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Pessoal, o canal Riqueza do Interior mais uma vez visitando o Memorial Altinense, Apolônio Sales e dessa vez pessoal, a gente veio acompanhar uma turma, minha gente aquela turma que eu apresentei naquele vídeo pessoal isso mesmo, de Guaraciaba, nossa querida cabileira é a dança da mazuca pessoal, com os quilombolas e dessa vez, minha gente, vai ser diferente vai ser diferente, porque a bocada vai ser quente, viu? vai ser pegada, como diz a história aqui do nosso popular então pessoal, a gente veio aqui, certo? a convite da nossa amiga Joyce, representando todos os quilombolas vai ter uma apresentação deles, aqui no Apolônio Sales, o Memorial e a gente veio aqui, passar para vocês mais uma vez essa dança tradicional, certo? pessoal, acabamos de chegar aqui pessoal primeiro Fantu na cidade de Alpino olha a responsabilidade do canal Riqueza do Interior acompanhando aqui, ó a dança da mazuca, minha gente só lembrando pessoal, que o Fantu tem as cidades envolvidas São Joaquim do Monte, Cupira e Altinho, pessoal a cidade de Angrestina também está começando a chegar o pessoal para acompanhar essa dança, rapaz muito tradicional aqui nossa cidade de Altinho mazuca de cabileira, pessoal o saco o saco o tal Tchau, tchau, tchau. Viva! 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 Que privilégio, rapaz. Eu já vou agradecendo demais aí o convite da nossa amiga Joyce, a representante, uma das representantes aí da mazuca de Cabeleira, pessoal. Segue nós, pessoal. Segue nós no canal Riqueza do Interior. Essa tarde diferenciada, minha gente. Aqui na cidade de Altinho, o primeiro Fan Tour. Isso mesmo, pessoal. Muita cultura pra todos nós aqui, ó. Muita que povo animado. Olha aí, pessoal. E cada vez mais a turma vai aumentando aí, ó. Participações aí de alguns representantes aí, ó. O primeiro Fan Tour. Que maravilha, pessoal. Segue nós aí no canal Riqueza do Interior. Passando pra todos vocês, ó. Essa apresentação aqui. Da mazuca de Cabeleira, minha gente. E vai aumentando. A mazuca tá aumentando, minha gente. Olha que alegria, pessoal. Que dança tradicional e cultural, pessoal. Modoca tá aumentando, minha gente. Cala a boca para a cintia, carro da fura Minha dos olhos pretos Rosé, Rosé Vem ver a disputa Rosé, Rosé Vem ver a sua maioria Rosé, Rosé Rosé, Rosé Minha dos olhos pretos Minha dos olhos pretos Minha dos olhos pretos Minha dos olhos pretos Que maravilha pessoal Que tradição aqui na cidade de Altinho Olha pra aí pessoal Cada vez mais minha gente Vai aumentando aqui a roda Com apresentações aqui Pessoas participantes aqui minha gente E segue nós pessoal Passando pra vocês essa cultura Tradicional A mazuca rapaz Representada aqui muito bem Pelos quilombolas Que apresentação maravilhosa pessoal Que honra pra nós que faz o canal Riqueza do interior Olha aí meu gente O camarada manda bem aqui na mazuca Muito bom pessoal Muito bom aqui Esse convite rapaz Pela nossa amiga Joyce Agradeço demais Hoje a turma tá completa Só lembrando pessoal Que essa apresentação aqui No memorial Apolônio Salles Aqui na cidade de Altinho Pernambuco Mais uma vez passando pra vocês Essa tradição Altinho é rico pessoal É barcamateiro É a dança da mazuca E outras tradições É um prazer muito grande Pra nós que faz o canal Riqueza do interior Riqueza do interior Só lembrando pessoal Que essa dança da mazuca Ela já vem dos refugiados É uma dança dos estravos Certo? E essas famílias Residem lá em Cabeleira Na Guaraciaba Mais precisamente No circo Brejo Preto É a zona rural aqui de Altinho E recebemos esse convite Rapaz Esse convite maravilhoso Pra mostrar essa apresentação Aqui no memorial Da equipe Da mazuca de Guaraciaba Minha gente É isso mesmo Espero que vocês gostem aí do vídeo Passando Essa cultura pra vocês Essa dança Rapaz Que hoje tá completa Minha gente Tá completa E o canal Riqueza do interior Veio registrar pra vocês De tempo real Olha aqui pessoal Com quem o canal Riqueza do interior Tá tendo o privilégio De conversar pessoal Com a nossa amiga Alaide Não é isso Boa tarde Tudo bom Boa tarde Olha Eu gostaria de saber Da senhora Com quantos anos A senhora começou a dançar A mazuca Rapaz Essa dança Muito tradicional Aqui na cidade de Altinho E é bem representada Por vocês A gente começou a dançar No máximo assim Era uns seis anos Sete anos A gente aprendeu Com a vossa e as avós E dava a voz da gente Começou com a mãe Com a mãe da gente Estamos por aí Ela entra Minha mãe Da minha avó Passou pra minha mãe Da minha mãe Começou a ensinar a gente Como ensinar um Ensinar outro E assim a gente Estamos até hoje Começou a nossa pãe de café Minha mãe Minha avó Começaram a apanhar café E a gente via Aqui Os pães de café Que era Muita música Muita música No final de café No final de café A gente fazia Essas mazucas A minha mãe A minha avó Fazia essas mazucas A gente foi aprendendo Até hoje Que legal E a gente vai começar Vamos continuar Pra a gente nunca perder Nunca perder essas coisas Essa lembrança Que a gente tem De nossos avós Com certeza Que é uma tradição É uma tradição Que eles traziam Por isso embora Deus tomou conta Mas a gente Estamos tomando conta Até ensinar um irmão Irmã ensinar tia O tio E assim vai Certo que é muita Muita importação Que a gente tem Das nossas mãos Das nossas avós Mas a gente não pode perder Foi uma coisa que a gente aprendeu E a gente perdeu Nunca esqueceu Que legal Muito obrigado Que Deus te abençoe Que dê muita saúde Tá certo Primeiramente Boa tarde Joyce Boa tarde Boa tarde amiga Como é o nome da amiga? Adelma Adelma Tudo bem? Tudo bem Olha Joyce Eu gostaria Primeiramente Agradecer a Deus Por esse momento E agradecer a você também Por esse convite O prazer é todo nosso Boa tarde Mais uma vez É um prazer imenso Sempre estar Junto de vocês Já considero vocês Uma família E estar um pouco Mostrando aqui Um pouco da nossa cultura Da nossa dança Junto com as nossas amigas Está aqui a Adelma Alguns da dançarina Da Mazuca Que não esteve Naquele dia Que você estava lá Mas hoje Estava aqui Junto com a gente Então pra mim É um prazer imenso Certo Ô Joyce Se vê só Estava completa a equipe Ou não? Não Ainda ficou faltando Certo Não deu pra vir Todo mundo Mas se quiser Em breve A gente está Todo mundo Assim Tem mais ou menos Uma noção Quantas pessoas Participam Quando está completa 20 pessoas Eu observei Que durante a apresentação De vocês Rapaz Outras pessoas Entraram na dança Isso é gratificante demais Não é? É um prazer Porque assim Quando as pessoas Entram Pra dançar Junto com a gente Pra mim Significa que a pessoa Está gostando Da nossa dança Então pra nós É um prazer Estar tanto ensinando Como eles Estarem dançando Ali junto com a gente Certo Muito bom E a Adelma Começou com que idade Adelma Dançar essa Comecei bem novinha Essa dança Já vem da minha avó Sim Da minha avó Minha mãe também Faz parte Aí nisso daí Eu fui levando E até hoje Acho que desde os 14 anos de idade Eu já estou com os dois Que legal Graças a Deus Só tenho que agradecer a ela Porque assim Ela é quem procura Muito a cultura da gente Eu acho E às vezes A gente quer se apresentar Mas porém Tem muita vergonha Aí tipo Ela depois disso Mostrou e tal E agora Graças a Deus É a vida que segue Não vai pra frente Com tudo Se Deus quiser Certo E é gratificante demais Não é amiga Porque tem uma pessoa Igual a Joyce Uma pessoa que está sempre Representando A cultura dela A cultura Enfim De todos vocês E assim Eu De antemão Joyce Já vou te agradecendo Tá certo A todos vocês aí Pelo convite Ao canal Riqueza do Interior Em breve Espero voltar Sim A gente vai fazer Uma comida Tradicional Que lá Que a gente Come e gosta E ele vai aproveitar Eita minha gente Eu acho que eu vou Ficar devendo Rapaz Essa comida Eu já imagino Pessoal Já imagino Que ela vai preparar lá Certo Mas agradeço demais E em breve A gente vai estar junto Todo mundo Tá certo Muito obrigado Fica com Deus E um forte abraço A todos vocês E um forte abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri